Nossa, riscou a lateral do Civic. Vou brigar com a Mariana. Riscou a lateral do meu Civic. Já tá gravando? Fala galera do canal Sinfonia das Bielas. É com pesar que eu venho aqui anunciar que riscaram a lateral do meu Civic. Eu não sei quem foi, não sei se foi o Brian, se foi o Toretto lá quando foram roubar o caminhão, né? Porque esse aqui, esse aqui é o Civic do Velados Furiosos. Mas, cara, não é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. A única coisa em comum que o carro que eu vou mostrar hoje tem com esse aqui é a letra que começa o nome. C. C do quê? De Cadillac. Mentira, Cadillac é o Dourado. Não tem nada a ver, né? Começa com ele. Banque o besta aqui. Mas vamos lá. Por que eu tô segurando nele? Ah, é. Então assim, ó. Vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Não vai ter o vídeo assim, mas vai ter as fotos do Cadillac Eldorado 1974 ou 72, se eu não tô enganado. Ou 76. Depois eu vou ver certinho, põe na edição. Eu tava em Peabiru um dia, quando eu morava lá, trabalhando. Eu trabalhava na SAI. Aí eu cheguei numa oficina, que eu passava pra tirar leitura e me deparei com aquele monstro assim, 15 metros de capô. Eu olhei assim e falei, nossa, esse Cadillac, que da hora. Deu caralho, esse aí veio do Paraguai lá, o cara comprou e tal. Veio aqui pro TV. Deu, olhei. Cara, tinha vidro elétrico. Você acredita? Tinha vidro elétrico. Eu fiquei abismado assim. Falei, nossa, um carro dessa época já com vidro elétrico, trava, um monte de coisa. E tava muito escuro pra mim tirar foto nessa oficina. O que aconteceu? Passou uns dias, até esqueci do Cadillac, né? Tava andando na cidade, pararam. Você tem que ir lá ver esse Cadillac, você tem que ir lá tirar foto. Lá vou eu, tirei um monte de foto dele. Inclusive ele tava em cima do guincho, eu subi no guincho, tirei foto. E eu vou mostrar essas fotos pra vocês aqui, tá bom? Depois eu vou ver certinho o modelo, potência, essas coisas. Eu boto no vídeo também, se vocês quiserem, né? E já sabe, deixa seu like, muito importante pra mim. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Ou comenta alguma coisa contundente que faça sentido. Ah! Aceita doação de Hot Wheels, tá bom? Quer me agradar, me dá um Hot Wheels. Ou então um pique de duzentão. Ou então os dois. Ou então se inscreve nesse canal. É nóis. Vamos lá então. Eu tava aqui editando o vídeo do Cadillac. E como eu tinha falado que ia colocar algumas informações, eu fui pesquisar e eu acabei descobrindo umas coisas bem interessantes e eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Eu queria mostrar isso aqui, ó. O Cadillac que apareceu em Peabiru na época, que é esse do vídeo, tá escrito Fleetwood. Só que só... Só que só... Apenas de um lado dele tem esse emblema. Aí eu levanto a questão aqui e eu quero que vocês deixem no comentário. Será que esse emblema foi colocado pelo dono que comprou ele, brasileiro que comprou no Paraguai, que colocou só de um lado? Ou será que ele perdeu esse emblema ao longo da jornada? Por que eu tô perguntando isso? Olha isso aqui. Os Cadillac Fleetwood conversível, eles eram duas portas, tá? Eles eram o Fleetwood, é o dourado. Os Cadillac conversível quatro portas eram os The View. Olha esse aqui que bonito. Igualzinho o do vídeo, ó. Deixa eu ver se eu amplio as fotos aqui pra vocês verem bem. Então, ó. Quatro portas. Um detalhe também que eu quero mostrar. Tá lento pra caramba esse computador, hein? Pessoal, me ajuda aí nesse canal que eu preciso de um computador novo, hein? Porque esse aqui tá uma carroça. Precisa de um computador melhor pra editar os vídeos pra vocês com melhor qualidade, hein? Nem puderam, né? Enfim. Ó. O nosso Cadillac do vídeo aqui. Fleetwood, cadê? Aqui. Ó. Ele de lado. Vocês vão ver uma coisa. As maçanetas foram arrancadas. Shaved, né? Então, assim. Ó. Igual esse aqui. Só que isso tem as maçanetas original. Quando ele era conversível em quatro portas, ele recebeu o nome de The View. 1966. Eu falei que era 74 lá no começo, mas era 66. Esse site aqui é um site de leilão. Esse carro, ele foi vendido por 37.250. Essa foi a última oferta que ele recebeu. Então, eu fiquei com essa questão na cabeça. Será que ele foi colocado aquele símbolo? Será que caiu do outro lado? Será que colocaram errado? Porque esse aqui não tem símbolo nenhum. É o The View. Outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui. Seguinte. Ele... Vou falar alguns dados técnicos dele, né? Algumas informações. Ó. Cadillac. Fleetwood 60 Spex. Esse aqui é uma outra série. Pode ser que ele seja também essa série. Mas aqui eu não encontrei nada que falava que era conversível, entende? Então, essa geração dele foi de 65 a 70, né? O preço variava na época entre 6.380 e 6.700 dólares. Olha o peso desse carro, velho. 2.000 kg é o peso de uma F1000. E aqui, o motor dele. Esse em questão, ele tinha um motor de 7 litros, né? Um 429. Cara, era um motorzão bruto, hein? 340 cv, tá? Então, era um motor bem potente. Você... Ah, 2.900. Vamos dividir aqui e ver a relação peso-potência dele. Agora, fiquei curioso. Bem curioso, hein? Vamos lá. 2.090 kg dividido por 340 cv. 6 kg por cv. Uma relação peso-potência bem bacana, tá? Quanto mais próximo de um esse número for, melhor. 16 válvulas? Ah, brincadeira. Ó, carburador quadrijet. Transmissão automática de 3 velocidades. Em 1966, foi produzido 196.000 Cadillacs. Desses 196.000, 10% era o Fleetwood Circuit Special. Não é o caso desse do vídeo. Que o do vídeo, ele é um Deville. Eu vi alguns lugares aqui, falando do Deville, ó. Ele saiu 5.445 unidades. Imagina. 6 lugares, né? 5,78 metros de comprimento. É um baita de um carro. Pra vocês terem uma ideia, o Landau, que é um carro grande, fica pequeno perto dele. Então, assim. Foi um carro muito interessante, né? E eu vim pesquisar aqui, que eu queria trazer pra vocês. Ó, o El Dourado, conversível, né? Aqui tem um El Dourado 74. Vamos ver se vai carregar aqui. 74. O 74 já tinha um motor de 8.2. Quase 8.2. Imagina, um motorzão de caminhão mesmo, né? Mas não é esse o do nosso vídeo. Eu achei que era um 74. Aqui um 66 novamente. Um Deville. Então, é, ó. Toda vez que ele é 4 portas, conversível ou hardtop, ele recebeu o nome Deville. O Fleetwood, eu não sei. Eu tenho que pesquisar melhor pra falar pra vocês o que seria, né? Tem esse aqui também, ó. Um site de leilão. O tal do Brogan. Ele era um 4 portas hardtop, ó. Tá vendo? Mas tudo de 66. Ó, lanterna traseira igual. Lanterna da frente. Lanterna da frente. Farol. Ó, esse interior vermelho. Meio marrom. Bonito pra caramba, hein? E esse aqui, cadê? Eu tava olhando. Só com uma foto do interior dele azul. Pra vocês verem. Olha só o interior desse carro aqui. Nossa. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O interior branco, ó. As travas que eu falei, né? Resultado em madeira. Enfim, vocês vão ver no vídeo aqui. Melhor. Então, assim. Resumo da ópera. É um Cadillac 66 Deville conversível. Tá? Então, só por essas informações aí. Já vale o like do vídeo, né? Já vale a inscrição no canal. Eu preciso, preciso muito da sua inscrição. Preciso que você mande esse vídeo pra bastante gente aí, ó. Se você gosta da pessoa, manda. Se você não gosta, manda também. Tá bom? Pra gente bater a nossa meta aqui, beleza? É isso aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva Também vai aparecer aqui no finalzinho Os vídeos recomendados pra você Aqui na descrição desse vídeo Também tem outros vídeos bacana Compartilha com aquele seu amigo Que curte um carro antigo Um carro diferente E vamos espalhar Gasolina, ferrugem e ousadia Pra tudo que é lado É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí